Pessoal, espera aí! Olha! Legal! Te salvei! Ah, não tem a menor graxa! O que é aquilo lá? Ah, eu sei o que é! O Sandro Plankton já viu um. Ele chamou de... ele diz que chama... Popô! Puxa, é um popôzão. Olha pra mim! Eu vou andar a encostar no popôzão. Ah, é? Eu quero ver você chegar mais perto. Tá bem. Melhor é essa. Anda, meu amor, de onde você vai? Bom, meu pai disse que é perigoso aí. Nemo, não! Pai? Você ia andar em mar aberto? Não, eu não ia pra lá. Ainda bem que eu tava aqui. Se eu não estivesse, não sei não. Mas pai, eu não vou e não ia pra lá, não. É, ele tava com medo. Não tava, não. Não é da conta de vocês, crianças. E estão com sorte de eu não contar pro pai de vocês. Você sabe que não nada bem. Eu sei nadar muito bem, tá, pai? Não, não tá, não. Você não devia estar nem perto daqui. É, eu tinha razão. Quer saber? Escola só daqui um ano ou três. Não, pai! Só porque você tem medo do mar... Não tá preparado e só quando estiver aqui vai voltar. Você acha que pode fazer essas coisas, mas não pode, Nemo. Eu odeio você. Não! Não tem nada pra ver. Todos pra lá, pra lá. Com licença, será que eu posso ajudar? Eu sou um cientista, senhor. Há algum problema? Desculpe, eu não queria interromper a sua aula, mas ele não sabe nadar bem. E eu acho que é um pouco cedo pra ele estar aqui fora sem supervisão. Bom, eu garanto que ele está bem seguro comigo. É, eu sei que está. Mas o senhor tem uma turma grande e pode perdê-lo de vista se o senhor não estiver olhando. E eu não estou dizendo que o senhor não está olhando. Olha só! O Nemo está nadando e eu tomar!